Música Livro de Gênesis capítulo 9 do versículo 20 ao 29 Noé planta uma vinha E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha E bebeu do vinho e embebedou-se E descobriu-se no meio de sua tenda E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai E fê-lo saber a ambos seus irmãos fora Então tomaram sem jafé uma capa Puseram-na sobre ambos os seus ombros E indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai E os seus rostos eram virados De maneira que não viram a nudez do seu pai E despertou Noé do seu vinho E soube o que seu filho menor lhe fizera E disse Maldito seja Canaã Servo do servo seja aos seus irmãos E disse Bendito seja o Senhor, Deus de cem E seja-lhe Canaã por servo Alargue, Deus haja fé E habite nas tendas de cem E seja-lhe Canaã por servo E viveu Noé depois do dilúvio Trezentos e cinquenta anos E foram todos os dias de Noé Novecentos e cinquenta anos E morreu verbatespo Legenda Adriana Zanotto